Música 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 O atual campeão O Westray 22 Está botando seu cinturão em jogo Olha o cinturão aí E convidamos ele O S322 A nova campeão Alcindo Lui E o senhor O senhor Ouviramos Rafael Leite Equipe da Reina Jiu-Jitsu Fabrício Goiás Até 100 quilos Vai enxapeta O S322 A essencial Jiu-Jitsu Itaíno Colocando-se ao círculo Em jogo Contra Rafael Leite Tico Goiás Uma boa sorte aos atletas Discuta de Cidiano A partir de agora No Open Vote Meus Fãs Faça a sua força Faça a sua cozinha E tomu Mugrę E tomu Mugrę E tomu Mugrę E tomu Mugrę Fãz 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 E tomu Mugrę Obrigado. 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 Eu sou o campeão. Eu sou o campeão. Fim de luta. Vamos agora ao ciclo para o resultado. Rosa Valdini matou o campeão. Que mantém o cinturão. O mestre em 22. Parabéns. Essencial Jiu Jitsu. E está bonito. Parabéns. Convidamos a nossa equipe para a entrega do cinturão. E também a medalha de participação. Outra treca. Parabéns. Pode voltar aquela música. Porque ele merece. Parabéns. Atual campeão. Compremoreno. Recebendo o cinturão. Novamente. E quem quiser desafiar. As próximas competições. Dois. É só entrar em contato com a gente. Lourado! Lourado! O Ness, já tem alguém a gente desafiando ali, ó. Falou se você paguei no ar em cinco, ele pra te colocar no chão. Vamos ver, já tá te desafiando, ele viu? Qual é o nome dele? Qual é o nome do rapaz ali? Vem cá, vem cá do meu lado.